Bom dia, hoje venho ler-vos um livro de Robin Sharma, o monge que vendeu-se ao Ferrari. Isto é um livro, é uma fábula espiritual que traz alguma mensagem a todos nós que estamos a passar neste momento uma situação bastante delicada. Peço-vos que tenham atenção, que cuidem-se, que se cuidem e que quando saímos disto vamos sair todos, tenho a certeza, muito melhores. Obrigada. O despertar-se. Ele caiu redondo em pleno tribunal cheio de gente. Era um dos advogados mais conceituados do país. Era também um homem tão conhecido pelos seus fados italianos de 3 mil dólares, que vestiam a sua estrutura bem nutrida, como pela sua notável lista de vitórias jurídicas. Eu fiquei parada a olhar, paralisado pelo choque do que acabara de ver. O grande Julián Mantle fora rodezido ao papel de vítima e contorcia-se no chão, como uma criança indefesa, a tremer e a soar como um louco. A partir daí, foi como tudo se volvesse em câmara lenta. Meu Deus, o Julián está a passar mal, gritou a sua assistente jurídica, dando-nos um ofescante vislumbre emocional do que era óbvio. A juíza fez uma careta de pânico e apressou-se a pegar no telefone que o mandara instalar para a eventualidade de uma emergência. Quanto a mim, continuei ali especado, estupefacto e confuso. Por favor, não morras, seu tolo. É demasiado cedo para desistir da vida. Não mereces uma morte como esta. O guarda do tribunal, que antes parecia que tinha sido embalsomado naquela posição de estátua, deu um salto e começou a administrar os primeiros socorros ao herói caído por terra. A assistente jurídica colocou-se ao seu lado. Os seus longos caracóis louros, caindo sobre o rosto afogiar de Julián, sussurrando-lhe palavras reconfortantes, palavras que, obviamente, ele não conseguia ouvir. Eu conhecia Julián há 17 anos. Conhecemos-nos quando eu era um jovem estudante de direito e fui contratado por um dos colegas como estagiário para fazer trabalho de pesquisa durante o verão. Nessa altura, ele tinha tudo. Era um advogado brilhante. Atraente e destemido, com sonhos de grandeza, Julián era a nova estrela da firma, o fazedor de sonhos em potência. Lembro-me de passar pelo seu imponente gabinete, numa noite em que fiquei a trabalhar até tarde, e de ver de relance a situação emaldorada que ele pendurara por cima da sua enorme mesa de carvalho. Era de Winston Churchill. E dizia muito sobre o homem que Julián era. Tenho a certeza de que hoje somos senhores do nosso destino. Que a tarefa que temos perante nós não está acima das nossas forças. Que as dores e dificuldades não estão para lá das nossas capacidades de resistência física. Enquanto tivermos fé na nossa própria causa e uma indomitável vontade de ganhar, a vitória não nos será negada. Que as dores e dificuldades não estão para lá das nossas forças.